Prestes a jogar a final da Libertadores, Reinei está completando um ciclo que começou com seu pai. Mauro Brasília quase jogou no Flamengo em 1977. No começo daquela geração que quatro anos depois ganharia o título de campeã mundial. Deus te ilumine, filho. Obrigado. Em 1977 eu passei numa peneira do Flamengo, vim para o Rio, me joguei para o Rio de Janeiro, fui morar na concentração do Flamengo. Mas eu era muito novo, eu era muito cru. Então eu fiquei seis meses me adaptando, me dedicando ao máximo. E no meio do ano o treinador achou que seria mais interessante eu fazer um estágio em Araraquara, em São Paulo, para ganhar um pouco mais de experiência e meu pai não aceitou, né? Mas o destino vai premiar meu filho agora, né? O destino de Reinei ainda não é possível.